E aí, galerinha, beleza? Rodrigo, canal Tim Zug, e vamos hoje para mais uma gameplay aí, beleza? Vamos estar tentando liberar todas as estrelas aqui galera, agora vai tokyo vai, beleza? Vamos hoje com uma das lindas, Junior Mons, o máximo aqui com tiozão, já por esse tempinho aí, deixa seu like aí no vídeo, beleza? Vai compartilhar com os amigos nas redes sociais, no WhatsApp, Twitter, Facebook, vamos que vamos galera! Está uma noite perfeita aqui em Tóquio, Japão, para um evento pelo qual eu sei que vocês estavam ansiosos! Se estão procurando velocidade, vocês vieram ao lugar certo, pois isso é exatamente o que esperamos ver numa corrida assim! Se vocês querem ver manobras, é nesse carro que vocês tem que ficar de olho! A gente teria ainda atrasado nas rodinhas! Comendo com os meninos! Eu estou ansioso para as rodas! Eu tenho ganha pedido! Eu tenho ganha pedido! E aí, eu tenho ganha pedido! Eu tenho ganha pedido! Eu tenho ganha pedido! Não! Não! Eu vou parar! No lato, eu책amente, eu estou tomando! Eu tenho ganha pedido! Uau! Você é bom? Muito bom! Estou gostando dessa corrida de circo. Está aqui uma fechada, hein? Vamos mais! Nada mal, hein? É, nada mal. E finalmente! Não! Estou precisando de um custo. Nada mal. Sacanagem, pessoal. Já para alguém me falar o que aconteceu? Estamos em último, McGregor. Em último. Fala a sério, pessoal. Vamos recuperar aí, pessoal. Vamos com tudo. Olha, você é tão devagar que não precisa, né? Vamos lá! Vamos lá! Fala! 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 as pistas de terra na de casa é o mais rápido que consegue correr Nossa! Mentira, mano! Mentira, galera! Mentira, 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 mentira! Nossa, peraí! Parece até eu indo pro trabalho! Os caras estão lidiando da gente, hein? Tem que tomar cuidado com essa coisa! Vamos confinar aí, galera! Conseguimos alcançar um dos primeiros, hein? Assim vou conseguir passar onde estiver apertado Tá difícil, galera! Tá difícil! Tem uma gate toque, hein? Não tá parecendo nada amigável! Tá desculpinhando o tiozinho aí, meu! Se quiser correr, a gente toca! A hora que for! Vou néто... É um monte de賽 pra ganhar! Tivis é de agir! Vertidão! Torque fortalece! Nelém perseguiu! No dedim cheiozinho! Olha a sofrida, nós ganhamos, galerinha. É isso aí, pessoal. Já deixa seu like aí. Se inscreve no canal, beleza? Procura a gente também no Facebook, beleza? Teens, Lug. Valeu, galerinha. Até a próxima. Falou. Fui.